Unindo a paixão pelo café e o incentivo a começar um empreendimento, o Aldo abriu uma cafeteria como esta, na unidade do bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade. Hoje nós estamos com duas lojas, a gente é bem maior do que a gente começou e é muito bom ver isso porque a gente também tem um feedback de que as pessoas gostam da gente. Então é muito bom sentir esse ser gostado pelas pessoas, as pessoas darem esse retorno pra gente. Porque quando eu comecei tudo isso, foi pra ver esse retorno de alguém receber um café que esteja muito bom e falar, pô, tá muito gostoso. Pra quem nunca provou um café além do tradicional ou nunca teve a experiência de ver o grão e todo o processo, esta é uma experiência inovadora. Então a gente na verdade coloca 4 quilos pra ela não trabalhar muito cheia, sai 3,5 quilos. Então a gente faz vários ciclos de 12, 14 minutos, torrando 3,5 quilos, 3,5 quilos, até ter toda aquela parede ali cheia de café, isso pra gente usar naquela semana ou durante 10 dias, que é o máximo que a gente usa. E esse é um dos nossos segredinhos, que é ter café sempre com torra recente. Que a torra recente é um dos maiores segredos na qualidade do café. Seja expresso, mocha, caputino com leite ou clássico cafezinho preto. Os amantes do café sempre tem uma preferência antes de tomar uma xícara. Eu gosto de café sem leite em casa, na rua com leite, porque eu gosto de mais doce. Pode faltar um café, né, de manhã? Pode. Não mais com tapioca. Acabei de tomar um, café com leite, tapioca e pão com manteiga. É, sem dúvidas o café é uma paixão mundial. Tchau!